Vamos agora conhecer as figuras dos arcos de hoje e sabe onde a Tami está? No terminal do Vila Nova, em Joinville. Rodou! Chegamos no terminal do Vila Nova e eu quero saber, será que aqui no Vila Nova tem história boa pra contar, minha gente? Vocês tanto pediram que o pedido de vocês é uma ordem, não tem como. A voz do povo é a voz de Deus e a gente tá aqui no terminal do Vila Nova. Bora comigo? Então senta aí, fica bem tranquilinho e aumenta o volume da televisão. Vamos conversar, como é que é teu nome? Zenir. Zenir, você viu que a gente tá de par de vaso hoje? Verdade, estamos combinando. Onde é que tu tá indo, menina? Tá passeando, tá indo embora? Eu tô indo pro centro. Zenir, você é daqui de Joinville? Não, sou do Paraná. Que cidade de Paraná você veio? Medianeira, pé vermelho mesmo. Ó, só outra que veio lá, pé vermelho, agora se tornou barriga verde, rapaz. Sim, 18 anos aqui já. Ah, então já é nossa, já é Joinville Lens. O que você mais gosta aqui de Joinville? O que eu mais gosto é assim, das empresas que tem pra trabalhar. Tem muita empresa pra trabalhar. Ô Zê, o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Meu tempo livre? Eu não tenho tempo livre. Acabei de lembrar. Sem tempo livre, sem tempo livre. E deixa eu te perguntar, você já me disse ali antes, você conhecia o figura do Zarco? Acompanha o grupo ND, é verdade, Reniro? Foi só pra me convencer. Não, na verdade sou apaixonada. Sou apaixonada por esse grupo. Ô, Sinegra, você acredita nesse papo dela? Não. Não posso acreditar. O que você mais faz, ND? Você gosta de assistir TV ou ver a nossa rádio? Assim, ó, vou resumir, tá? Eu ligo meu rádio às 7 da manhã e desligo às 19 da hora. Na minha casa tem 4 televisão. Se é preto e branco ou colorida, mais a rádio é direto tocando. ND, pega essa! Ouvindo essa entonação que você fez agora, ô, Zenir, eu acho que eu já te ouvi na programação da NDFM mesmo, tá? Ô, produção, eu preciso passar uma informação importante pra vocês. Ela não é a Zenir. Você é mais conhecida como, Zenir? Como é que você fala na rádio? E eu acho que você tem um bordão que você manda pra gente, né? A Delicinha do Vila Nova! Sou eu! Eu não consigo nem finalizar depois disso. A Zezé, a Delicinha do Vila Nova, a figura dos arcos. Aê! Vamos ter que trocar o nome agora pra figuras da grade, que elas estão do outro lado do terminal. Ó lá, ó. Vem cá, figura da grade, me conta teu nome. Oi, meu nome é Ivonete. Oi, Ivonete, onde é que você mora? Você é daqui de Joinville mesmo? Sou minha filha, sou, moro 53, às vezes que nasci aqui. Joinville é esse raiz, tá, gente? Raiz, raiz, raiz. O que que tu tá fazendo aí, mulher? Filha, batendo perna, agora eu sou uma senhora desempregada, então agora a gente tem tempo pra bater perna. Me diga só, tu tá procurando algum emprego, alguma coisa, ou tá de boa, suave? Rapaz, tô fugindo, fugindo do emprego. Então tá aí, gente, fugitiva, ela não quer trabalhar. Eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar, eu sou hippie, não vou trabalhar. Se você precisar contratar alguém, não contra a Ivonete. Não me chame, por favor. Não ligue, não faça nada. Se tiver o currículo dela, rasgue. E quem que é essa gatinha que tá ali do teu lado? Vem cá, filha. Como é que é teu nome? Ana. Ô, Ana, você quer trabalhar no quê, Ana? Ah, no administrativo. Administrativo, atenção você que tem aí a sua empresa, tá precisando de alguém pra trabalhar no administrativo. A Ana tá aqui, né, Ana? Só falar qualquer coisa, chama, rasca pra cima. Obrigada. Vamos fazer assim, vocês têm que falar juntas agora que vocês são a figura dos arcos, né? Oi, eu sou a Ivonete, essa é a Ana e nós somos a figura dos arcos. Como que é teu nome? Felipe. Felipe, você quer mandar um beijo pra alguém? Sim. Pra quem? Você. Mandar um beijo pra sua família, pra as profs da escola. Se o Tom estiver vendo isso, o Tom, tu é muito calvo. Ô, Felipe, vem cá com a tia. Senta aqui, Felipe, vamos conversar. Que história é essa, Felipe, de que o Tom é muito calvo? É que ele nem tem o cabelo. Não tem quem prestar um cabelo pra ele, não? Tem. Com quem que você fez no terminal? Cadê? Vira lá. Vamos lá? Vamos lá conversar com ele? Quem que é? Fala o nome dele. Luciano. Luciano. Ele é o que é seu, Felipe? Meu pai. Vamos lá conversar com o pai do Felipe. Ô, Luciano, eu tô autorizada a usar as imagens dessa criança maravilhosa, Luciano. Tá, tá autorizado, sim. Gente, esse menino aqui vai ficar famoso agora, você tá preparado? Tô, tô. Ô, Felipe, eu acho que a gente vai ter que abrir uma vaga de menor aprendiz lá pra você entrevistar as pessoas. O que que você acha? Pode ser. Pode ser. Você quer entrevistar a tia? Qual que é teu nome? Meu nome é Tami. O que tu gosta de comer? Eu gosto de comer estrogonofe com bastante batata palha. Gosto de pizza, de hambúrguer, batata frita. Eu gosto de tudo, rapaz. E você, o que que você gosta de comer, Felipe? Eu gosto de comer pizza, amúdia com quatro queijos. E o que mais? E lasanha. Eu gosto de lasanha também. A gente tem que combinar de comer lasanha junto. O que que você acha? Posso fazer uma dança? Pode, pode. Ele quer dançar. Vai lá. Pode. Gente. Ô, ô, ô. Cara, quanto dança você tem? Oito. Você dança muito, tá? Obrigada. Tem que virar agora bailarino, rapaz? Dançarino? Ah, então tá. Aí, é pronto. Esse Figuras dos Arcos foi sensacional, né? Que eu já garanti uma janta, um rolezinho com as vizinhas. Rolou até um Figuras da Grade do outro lado do terminal. Tudo isso é só o Vila Nova pra proporcionar, né, gente? Fazer o quê? Você não tava aqui, não veio gravar com a gente. Eu não tô acreditando. Próximo terminal, a gente vai contar lá nas redes sociais. Arroba NDTV Joinville. Então, corre seguir a gente e acompanhar de pertinho pra você não perder e se tornar uma figura dos Arcos. Beijo e até a próxima, meu povo. Ai, ai, tô com fome, cara. Ai. Quero é comer, quero comer. Também falou tanto de comida ali, né, Tami? Valeu. Até os próximos terminais. Receba sempre bem a Tami pra aparecer aqui na tela, quem sabe, hein, com essas super histórias muito divertidas e leves no quadro Figuras dos Arcos. E aí